O Boi da Seresta Jamula Grave, o Carioca Estouradinho da Mídia Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer demais, não Se fala, fala, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Diz, faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não O Boi da Seresta O Boi da Seresta Não vá embora, não me deixe aqui Do que vai ser de mim sem ter você De joelho, fico alto, eu te pede Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Se fala, fala, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Diz, faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Tchau 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 Tchau